Oi Inês, tudo bom com vocês meus amores? Hoje eu vim fazer um vídeo, um bate papo assim bem rapidinho para explicar um pouco para vocês sobre prematuridade. Se você está chegando aqui no canal agora e você não sabe eu tive um parto prematuro, a minha filha nasceu de 32 semanas por consequência de uma pré-eclâpsia se você quiser saber mais sobre pré-eclâpsia, o que aconteceu comigo e etc, eu vou deixar os cards passando aqui em cima é muito interessante você vai lá assistir porque é um assunto importante, principalmente na gestação e que eu acho que ainda é pouco falado, sabe? Por mais que eu tive um caso na família, eu não tinha muita informação a respeito então eu acho legal vocês assistirem. E compartilhar, principalmente se você conhece alguma gravidinha O bebê por ser prematuro, ele vai ficar com alguma sequela? Ele vai ter algum problema? Alguma deficiência? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Enfim, vou falar um pouco para vocês sobre esse universo da prematuridade Para vocês entenderem melhor, vou fazer uma analogia aqui para vocês fazerem uma associação aí na cabeça de vocês Pensa numa fruta, tá? Uma manga, vamos colocar uma manga A manga tem o pé de manga lá, quando dá a manga ela é bem verdinha, bem verdinha Aí ela vai ficando menos verde, aí depois ela vai ficando um pouco amarelada Depois ela fica amarelinha, sabe? Madurinha Depois ela fica muito madura no pé, sabe? Então acaba caindo Então o corpo humano, Deus, é muito perfeito e tem o tempo certo para tudo no corpo Dentro dessa analogia que eu fiz para vocês, visualiza uma coisa A prematuridade, sempre que um bebê nasce antes de 37 semanas, ele é considerado prematuro A partir de 37 semanas, é aquele bebê que está maduro, sabe? Para nascer Depois de 41 semanas, se não me engano, já está muito maduro Então é por isso que as vezes as pessoas induzem o parto, tiram o parto e tal Tira o parto, tira o neném Eu não sei qual é o mínimo para nascer, já que eu vi bebês de 500 gramas lá na UTIN Gente, que não dava nem para você enxergar na incubadora, sério, desse tamanho Mas eu vou colocar assim, de 26 semanas até 28 semanas, é considerado um prematuro extremo Deixa eu ver se é 28, porque eu não sei, eu tenho a minha cola aqui É, de 26 a 29 semanas é considerado um prematuro extremo, tá? Porque ele está muito verde É um bebê que estava super verdinho ainda e que não tinha que nascer Já os bebês de 30 semanas até 34 semanas, é considerado muito prematuro Que é o caso da Alice, que nasceu de 32 semanas Porque ela estava verde, mas ela estava começando a madurecer Mas estava bem mais para o verdinho ainda, sabe? Já de 35 a 37 semanas, é considerado um prematuro moderado Tanto que vocês podem reparar, assim, que depois de 34 semanas, as mães já ficam Porque já está bem mais madurinho, sabe? Assim, ainda está de vez, não está maduro, não Porque maduro só depois das 37 semanas Mas com 34 semanas, o bebê já terminou, já amadureceu o sistema respiratório Que é o que mais pega quando o bebê nasce prematuro Tanto que hoje em dia, quando a mulher tem uma ameaçazinha de parto prematuro A primeira coisa que os médicos fazem é aplicar uma injeção de corticoide Que eu não sei o nome, mas eu só sei que é uma injeção de corticoide Que é para ajudar a amadurecer o pulmão do bebê mais rápido Eu tomei duas dessas injeções Mas, por conta da pressão alta, assim como os nutrientes As coisas boas que eu comia não estavam mais chegando para a Alice A injeção também não chegou na mesma quantidade que deveria Então, assim, ela nasceu em 32 semanas E o sistema dela não estava nem um pouco amadurecido Não estava preparado Então foi por isso que ela ficou tanto tempo no CIPAP Ela ficou mais de 20 dias respirando com a ajuda de um CIPAP Hoje em dia, mais de 30 milhões de partos no mundo são feitos prematuros Por conta de todas essas doenças, essas coisas Ah, Manu, então significa que hoje em dia os bebês, os médicos fazem mais partos prematuros? Não, eu acho o contrário Hoje em dia, por conta da evolução da ciência e etc Os médicos conseguem salvar mais bebês Porque é o caso da Alice Se a minha médica não tivesse tido o feeling, sabe? De começar a me olhar mais de perto A querer tirar a Alice antes do tempo Vai saber o que tinha acontecido Se a Alice tivesse continuado na minha barriga, você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que olhar a coisa por esse lado Então, por ainda nascerem com tudo tão verdinho Quando eles nascem, obrigatoriamente vão ter que passar um tempo na UTI Que o que vai determinar a quantidade de dias, de tempo que eles vão passar É o quão prematuro eles nasceram A Alice ficou 42 dias lá E ela ficou mais tempo justamente porque, como eu já disse, por essa dificuldade de respiração Ela demorou muito tempo pra conseguir respirar sozinha Ah, Manu, por nascer prematuro, obrigatoriamente eles vão ter algum problema? Alguma deficiência? Não! Eu achei isso até interessante porque tiveram várias pessoas que me perguntaram Se a Alice ia ficar com alguma deficiência e tal Por ela ter nascido prematura Não, a prematuridade, ela não faz com que o bebê tenha alguma deficiência Pode ser que ocorra por consequência Por quê? Uma coisa é uma fruta amadurecer no pé, correto? Ela vai amadurecer totalmente no tempinho certo, da maneira correta e etc Outra coisa é quando você tira a manga do pé E você deixa ela amadurecer lá do lado de fora, lá em cima da sua pia Pode ser que ela demore muito mais pra amadurecer Pode ser que ela amadureça muito mais rápido Entendeu? Vai acontecer de uma maneira totalmente desgovernada Como eu já disse pra vocês Deus é muito perfeito É muito perfeito em tudo que ele faz Pode ser que tenha consequência de ter algum problema Não sei, uma lesão no cérebro Porque o cérebro tava muito novinho Por manusear, assim Pode ser que ocorra alguma lesão Ou então por estar naltim Uma UTI, gente, é neonatal Não tem só prematuro Tem várias crianças com outros problemas Que pode ser que o prematuro pega, sabe? Assim, então Eles são super rigorosos Com a quantidade de vezes que você falava a mão Pra você não tocar no leito do outro, sabe? Porque cada um com seus germinhos Como eles falavam Então é por consequência Não pela prematuridade Vocês conseguiram entender? Depois que sai de lá O cuidado é muito maior Tanto que tem... Vocês sempre me perguntam Mano, você já tá levando a Alice no shopping? Mano, você já levou a Alice na igreja? Mano, você... Eu não sei se vocês sabem Mas a imunidade E... Ferro Vitaminas Várias vitaminas Do corpo da mulher Passa pro bebê No nono mês E os bebês que são prematuros Não estalam na barriga No nono mês Então eles nascem com a imunidade Muito abaixo de um bebê normal Um bebê normal E nascem com as vitaminas Todas essas coisas Também muito abaixo de um bebê Que nasceu no tempo certo Os bebês eles nascem com a imunidade mais baixa Um bebê prematuro então A imunidade dele é baixíssima Porque ele não pegou nada da imunidade da mãe Então assim Um bebê que nasceu no tempo certo Geralmente vai poder passear E ir no shopping Na igreja Receber visita de todo mundo poder pegar A partir dos dois meses assim mais ou menos né Eu não sei direito Mas o prematuro No caso da Alice mesmo Só era pra ela receber visita De deixar as pessoas ficarem pegando nela Ou então até de levar ela pra um lugar aberto A céu aberto A partir do quarto mês E pra ela ir em shopping Na igreja A partir do sexto Por que que eles estipulam esse tempo tão grande? Porque quanto mais passar o tempo Mais vai amadurecendo O que ainda não tinha terminado Hoje em dia já tá um pouco mais tranquilo Porque ela tá com quatro meses E graças a Deus a Alice nunca apresentou quadro nenhum Então os médicos já dão uma folguinha mais assim pra ela Mas ela toma remédio Todos os dias ela tem que tomar ferro Vitamina D Um polivitamínico Que eu não faço a mínima ideia Quando ela vai ter que parar de tomar isso Mas repetem os exames Pra saber se tá tudo ok E ela tem que fazer fisioterapia Até... Eu também não sei quanto tempo Mas no mínimo um ano Tem que fazer fisioterapia Tem muita coisa que é bem interessante Gente, você descobre depois É... Quando o bebê tá na barriga Até o nono mês Os movimentos que ele faz na barriga Não são aleatórios São movimentos que vão ajudar ele Depois que ele nascer A aprender a rolar A aprender a sentar A conseguir firmar o pescoço Por incrível que pareça E o prematuro Não ficou o ciclo completo Então ele não consegue fazer muita coisa sozinho Ele vai conseguir Mas ele vai demorar um pouco mais de tempo Vocês entenderam? Então a fisioterapia Não é porque ele não vai conseguir É porque ele vai demorar um pouco mais Pode ser que ele demore um pouco mais Então a fisioterapia é pra ajudar E alguns acompanhamentos também Que você tem que fazer Como oftalmologista Pra saber se a retina conseguiu Terminar de fazer tudo sozinha Cardiologista Pra ver se conseguiu terminar Também tudo lá do coração Todos esses especialistas Ela tem que passar, gente Mas é só pra conferir Se tudo terminou Do jeito que devia terminar Vocês entenderam? Enfim O que eu sei hoje sobre prematuro Assim, a pincelada por cima Só pra vocês entenderem É isso Não significa que a saúde dela Vai ser sempre muito frágil Não significa isso São crianças super guerreiras Toda vez que eu olho a Alice respirando Eu acho assim Que a mãe do prematuro Ela valoriza muito mais coisas Como respirar Toda vez que eu olho a Alice respirando Eu lembro da dificuldade Que ela tinha pra respirar De quantas vezes eu já chorei Vendo ela tentando respirar Lá, sabe? Na incubadora Porque não era a hora Dela fazer aquilo, sabe? Era a hora dela estar dentro Da minha barriga Aproveitando os meus nutrientes Aproveitando que eu tava respirando Por ela E ela teve que aprender Você namarra sozinha Então assim, são crianças super guerreiras E que merecem todo o nosso amor Nosso respeito As mães de prematuro Quero falar pra vocês isso também Se você conhece alguma mãe Que teve bebê prematuro Ou que tá passando por isso Dê todo o seu apoio Todo o seu carinho Todo o seu amor Porque é uma mãe muito guerreira Eu sei o que as mães de UTIM passam Não é nem um pouco fácil, gente Sério Tanto que tem apoio psicológico Pra as mães de UTIM Porque é difícil demais Dar conta, sabe? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria esclarecer pra vocês Porque são coisas que vocês sempre me perguntam Não vou mostrar a minha prematurinha pra vocês Porque ela está dormindo aqui atrás E a minha prematurinha Ela tá tão espertinha, gente Se eu filmar pra vocês aqui Que a parada lá abre o olhão assim E não dorme mais não Que eu preciso gravar mais vídeos Então é isso Um beijo pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Não esquece Não sai daqui sem dar o joinha Da manuzinha Também compartilha aí Porque informação sempre é bom Né? Nunca é demais Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau